Bebe! Bebe! Cheguei! Oi mãe, cheguei! Fofia que não vai cheia! Olha, olha, olha! Onde está cheia? Onde está a sua vida? Está bem vace! Só sim, é que é assim! Então é muito bom! Eu estou aqui ao lado do monte e não sei o que bem, eu não sei, não sei como é que é a peça. Sim, é que é a peça. É que é a peça mesmo. Vamos lá, deixa eu te ver. Fapfen tudo bem! Fala de um pão que vem fringida, fapfen! Fapfen tudo bem! Fala de um pão que vem fringida e com os apanhos de um pão, asamcoras e asamoras e asamoras. É tudo bem a gente. É tudo bem. Sim, nos meus caros de novo. Falei. Eu, Júcanola, Cyril. Wow! Eu, meu filho. Eu vou te dizer que o YouTube, Instagram e o Facebook. Mua! Eu vou te dizer que é o seu. O meu filho é o seu. Ah! Você vai te dizer? Hein? Eu vou te dizer que é o seu. Eu vou te dizer que é o seu YouTube Instagram e o seu. na mão lá ameteu acílado amigas né a ligada a mamãe o que é II eu não sei o que eu não vou e-mail é da sua ajuda muito bem não sei o nome do praтивas da vida é a roupa de revivre eu vou fazer um doceho e já támiguando é a roupa de revivre é a roupa de revivre eu quero vamos fazer um doceho vai me arrumar e eu vou fazer um doceho é o meu filho eu estou falando é o meu filho Tchau, mano! Tchau! Tchau, tchau! Tchau. O que é? Como é que você faz isso? Você tem que irá. Você tem que irá. O que é isso? O que é isso? A polícia. Quem é isso? A polícia. Inspection, senhor. Não, não deixe-me. Não deixe-me. Não deixe-me. Não deixe-me. É isso. Fugida é 9. 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 Um laptop. Fugida é 9$ Fugida éعة. Meu nome. O que eu olho eu a recechouрачatura? Meu nome é dira-je. Meu nome é100% de meu nome. É isso que é isso, como que? Ficou nessa. Vou dar um vinha para falar. Meu nome é, cadam eu, tudo para falar? Eu quero dar o cheio. O quanto é isso não é? Deus te abençoe a gente com muita gente. Não tem o que a gente com isso. Que te acompanhe a gente com muita gente, e mãe? Você explica no nome, não tem o que você faz isso aqui Senhor Báguerra a gente com o telefone, de laptop. O telefone vere mais o senhor. No nome não é mãe quieta com a pessoa. Foi um bom que você derrubou a gente. Você não tem o que você derrubou e os outros, isso vai passar tudo. Pácamos todos. Você sabe que eu estava aqui quando eu estava aqui, eu estava aqui no telefone para me botar o seu desxuca. Não, não. Ele está aqui no telefone. Mas rapidamente rapidamente rapidamente. Você não vai fazer isso aqui, mas que você vai desxuca. Você não vai fazer isso aqui. Então, o telefone brasileiro, como você faz isso aqui? Não sei, não é que eu estou aqui. Você pode dizer que você vai desxuca. Não dá pra comer. É rápido! Você não está falando isso aí? Não dá pra comer, senhorita. Cri. Você não faz isso até se fazer. Não dá pra comer a vontade de comer, não dá pra comer. Você não dá pra comer? Você não dá pra comer? Não dá pra comer? Não dá pra comer. Não dá pra comer comer. Não dá pra comer comer. Meu pai para mim uma securitura sem para mim, e quer ficar aqui ? Vou mostrar um bucho Não posso me confiar que ela estava? Ah, não posso fazer, não posso fazer... Quis ame mim sim, quer ir, quer ir, quer ir. Você vai umежду, que ele vai comer, quer ir, quer ir. Não gostaria de comer ali, não mandaria mas. Não importa que você está com? Não importa. Dependendo de 우리? Não importa que você está aqui? Quer que você esteja com o quê? E aí, por que eu sei que tu queres e ter a vontade de te mandar? Que tu queres te dar para fazer? Que que é isso? Meu nome é que tu queres te dar para fazer. Que tu queres te dar para o pai? Dicas. E não sei que tu queres te dar para... Tchau, tchau.